Arco de Darwin, formação rochosa em Galápagos, sofre erosão e desmorona. Processo de desgaste foi natural, diz Ministério do Meio Ambiente, agora, restam apenas dois pilares. O Arco de Darwin, formação rochosa no arquipélago de Galápagos, Equador, sofreu erosão e desmoronou no Oceano Pacífico nesta semana. O fenômeno foi observado por mergulhadores na manhã de segunda-feira, 17. Segundo o Ministério do Meio Ambiente do país, o processo de desgaste foi natural. No lugar do antigo Arco, restaram apenas dois pilares. Ao site do jornal britânico The Guardian, a representante de uma entidade ambiental ressaltou que era impossível evitar o desmoronamento, mas reforçou a importância dos esforços de preservação da natureza local. O colapso do Arco é um lembrete de como o mundo é frágil. Há muito pouco o que podemos fazer para impedir processos geológicos como a erosão, mas nós temos o dever de proteger as ilhas e sua preciosa vida marinha, afirmou Jean Jones, do Galápagos Conservation Trust. Por mais que a área fosse isolada, sem permissão para a entrada de visitantes, atraia a atenção de mergulhadores no entorno. A região é repleta de tubarões, tartarugas e golfinhos. A formação rochosa recebeu este nome depois que cientista Charles Darwin visitou a ilha de Galápagos em 1835. Naquela ocasião, ele examinou aves chamadas tentilhões e desenvolveu a famosa teoria de evolução das espécies. Mais de um século depois, em 1978, a ilha foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco, por causa da fauna e da flora da região. Patrimônio Mundial da Unesco